Tá aberto o Fandango, Luísa 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 E eu gostei, Fernandinho Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver? Essa comunidade de Pinheiros Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver? Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver? Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver? Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver? Quem tá feliz não gritou aí? Quem tá feliz não gritou aí que eu quero ver?